Eu que agradeço o Senhor Abençoe o seu parceiro Eu que agradeço o Senhor Abençoe o seu parceiro Aleluia Eu tenho uma dúvida É pecado fazer stick? E para si o que é stick? Porque Basicamente stick Acho que o irmão Daniel E a pastora do Brasil Podem não compreender o que é stick Em inglês Em inglês é a palavra stick Stick é vara É como quem leva uma vara Entrega este hoje E usa E depois devolve aquele E usa O stick é uma forma De um banco tradicional É uma forma de Um microcrédito Sem juros Tradicional É um banco Porque eu tiro dinheiro Hoje Eu e ele Contribuímos E damos a si Amanhã Amanhã O teu dinheiro O teu dinheiro Como entrou Imagina que nós somos sete E o stick é de O stick é de mil meticais Ao fim de seis meses Ao fim de seis meses Eu terei tirado quanto? Seis mil meticais Sim ou não? Sim A dar todos os meus Colaboradores do stick No sete meses Quanto que eu vou receber? Quanto? Quanto que eu tirei? Quanto que eu tenho? Seis O seis que eu tenho Não é meu? É Está voltado para mim Não é? Então o que ganho com o stick? Então o stick é uma forma De guardar dinheiro Para vir muito Se você não consegue Guardar pouco a pouco Se você for guloso Então você vai fazer stick Por quê? Porque ao fim do dia Se eu tenho disciplina De dizer Mili Fica aqui na conta Não te mexa Ao fim de seis meses Vou ter seis mil meticais Eu mesmo que fazer stick Mas se eu sei Ah Tenho problema De Não consigo Ver dinheiro Não usar É bom mandar para o banco De alguém A pergunta persiste É pecado fazer stick? Não Por que não é pecado fazer stick? Porque não há draba Ninguém Porque não aplica Nenhuma taxa De juros Logo Fazer stick aqui Faça É uma Se gostar Boa coisa Faça Eu por exemplo Nunca fiz stick Agora Eu sei Por que vocês fazem stick Por causa De festa Porque o stick Quando vem em casa De alguém Tem que Comprar uma panela Grande Fazer farinha Arroz Frango Comer Até outros beber Ah Estico Ah Retornou-se Uma festa Uma festa Routineiro Mas também Stick Tem uma vantagem Consolida Amizade E familiaridade Com as pessoas Que estão envolvidas É uma forma De confidenização Uma forma De socialização Fazer um social Mas eu Em particular Você aposto Não faço stick Eu não pretendo Fazer stick Na minha vida Tenho disciplina De guardar As minhas Fazer as minhas Economias Alui Quem faz stick Que levanta a mão Está a gostar Se está a gostar Continue Se não está a gostar Pare Mas saiba Que não é pecado Ouviram Não é o que Stick É o mesmo De você De dinheiro No banco Não é pecado Eu fiz essa pergunta Pai Porque Eu quando Recebo meu salário Tiro a parte De Deus Tiro as minhas Sementes E tudo E o que sobra É que faço As despesas E tiro a parte Do stick E aí está A minha dúvida As pessoas Com quem faço O stick Nem todos São crentes E eu não sei Qual é a proveniência Do dinheiro deles A minha dúvida Está Não estou A juntar O meu dinheiro Já sagrado Com o outro Não Não necessariamente Sabe por que Olhem para mim Todos Estão lá Para mim Façam assim Para eu ver Que estão lá Para mim Ela está a perguntar As pessoas Com quem Eu faço O stick A maior parte Delas Não são Crentes Eu não sei De onde Vem o dinheiro Se eu receber Nós terei Ajudar Ao diabo Não Por que não Simples Hoje que dia é 20 Você recebeu Um salário No início do mês Vocês que trabalham Não recebeu Recebeu Ou não O salário De março Não recebeu Recebeu Ou não Ou não Entrou na conta E você Metteu um cartão Não é isso Você sabe De onde vem O dinheiro Que você Não tem Não Se calhar Alguém Maldiçoou E depois Foi depositar No banco E você Foi levantar O dinheiro Que você Tem na mão Agora Você já sabe Quantas mãos Pegaram esse dinheiro Inclusive Feticeiros Usaram esse dinheiro Um dia Um feticeiro Disse que era dele Feticeiros Tinha esse dinheiro Que você tem Quem tem dinheiro No bolso Agora Esse milho Que você tem Um dia Um feticeiro Pegou esse dinheiro Um curandeiro Pegou esse dinheiro Um pastor Pegou esse dinheiro Porque o dinheiro Não é de ninguém É um papel Que passa de mão Em mão Para ser usado Ninguém percebeu O que eu queria dizer Ok Se eu tirar Se eu quero Comprar refrigerante Agora Quando custa um refrigerante 35 Não é isso Se eu trato Nesse momento de casa Agora Não saem do aposto Eu dar Para comprar refresco Eles levam E depois Vem um curandeiro E compra Um refresco Mas dá Uma nota De 200 metricais Qual o troco Que vão dar É o dinheiro É o dinheiro Que foi pegado Pela aposta E o curandeiro Leva o troco Vai para onde? Para a casa Pelo caminho Ele passa Para uma outra baraca E compra algo Numa baraca De um curandeiro De um feiticeiro O feiticeiro Recebe o dinheiro E vai para casa E aquele feiticeiro Vai pegar Vai apanhar Chape Autocar O feiticeiro Dá aquele dinheiro Ao cobrador E o cobrador Recebe E você Só para o mesmo Autocar E dá ao cobrador Dinheiro Ele dá Troco Que foi pegado Para o feiticeiro O que tem que pôr na mente é Tudo o que eu pegar E tocar Está santificado Amém Não importa De onde vem Basta eu pegar E ser santificado Mas agora Se souber Que o dinheiro De sangue De pessoas Não receba Porque Deus Vai cobrar assim A lua Então se a irmã Faz tico Com pessoas Recebem dinheiro Não faz mal Olha para isso Para terminar A sua resposta Nas sociedades Tradicionais Lá Nas zonas rurais Lá no campo Lá Onde não tem ATM Eles tem banco Qual é o banco deles? O estique Qual é a diferença Entre quem põe Os 5 mil metricais No banco E quem Dá no estique A diferença É no tempo E na disponibilidade Do valor Porque Quando você Dá no estique Você não vai dizer Queira amanhã Tem que esperar A rotina acabar E quando põe no banco Tira qualquer hora Que quiser Amigos É melhor Pôr no banco Sair do estique Obrigada Mas quem quiser Fazer estique Não há problemas Estão percebendo? Então Não é pecado Fazer estique Muito obrigada Eu quero agradecer o Senhor Aleluia Aleluia Eu quero agradecer o Senhor Eu quero agradecer o Senhor Eu quero agradecer o Senhor